É meus amigos, o T-Cross desbancou o Nivus, o Nivus é apenas o oitavo do ranking, eu escutei muito quando lançaram o Nivus, dizendo esse Nivus é lindo, esse Nivus SUV, crossover, vai acabar com o T-Cross, esse Nivus aí veio para acabar com a vida do T-Cross, mas meus amigos, o T-Cross é o líder do ranking de março de 2022, o SUV mais vendido, dizem que o Nivus iria aposentar o T-Cross, mas negativo, o Nivus aparece apenas na oitava posição do ranking, e o queridinho, o Renegade, Renegade aparece na sexta posição, também porque sofre com a falta de estoque, algumas montadoras estão sofrendo com isso, então, muito disso fez com que o T-Cross abocanhasse essa primeira colocação aí no ranking. O Renault Duster entrou no top 10 da lista, conseguiu desbancar até a Capitur, a Capitur que eu, na minha opinião, acho um dos SUVs mais bonito, ganhou agora o mototurbo, mas o Renault Duster vende mais que a Capitur. O Renault Duster sempre vendeu, sempre vendeu mais do que a Capitur, então, hoje não é diferente, continua vendendo mais. Então, muito aí da falta de estoque e dificuldades com a produção de outros modelos, ajudou também com que o T-Cross abocanhasse a primeira colocação nesse ranking. Então, parabéns aí pro T-Cross, um SUV muito bonito, um excelente carro com motor 1.0 e 1.4, vendeu mais até do que o Toyota Corolla Cross. Então, esse aí é o ranking aí que eu tô passando aí pra vocês aí no vídeo, eu vou colocar aí também agora a posição de cada um aí dos SUVs aí pra vocês dar uma olhada, quem puder se inscreva, deixa um like e olha aí a posição dos rankings aí. Tchau, tchau.